Não sei, nem quero saber Tenho raiva de quem sabe Do seu modo de viver Para nunca ninguém me contar E não me quero dar Tudo que eu sei E eu não sei Não sei, nem quero saber Tenho raiva de quem sabe Do seu modo de viver Para nunca ninguém me contar E não me quero dar Tudo que eu sei Demor de nada assim Política é o fim Talvez você me diga Que não tenho um desperto Enquanto me sacrificar Você tem o menor direito Que não esperava Levar pra não sei porquê E eu não sei Não sei, nem quero saber Tenho raiva de quem sabe Do seu modo de viver Para nunca ninguém me contar E não me perguntar Por você Não sei, nem quero saber Tenho raiva de quem sabe Do seu modo de viver Para nunca ninguém me contar Para nunca ninguém me contar E não me perguntar Não sei, nem quero saber E eu não sei Não sei, nem quero saber Não sei, nem quero saber Tenho raiva de quem sabe Do seu modo de viver Para nunca ninguém me contar Para nunca ninguém me contar E não me perguntar E não me perguntar Por você Não sei, nem quero saber Para nunca ninguém me contar Para nunca ninguém me contar E não me perguntar Por você Eu não sei Rasguei o seu retalto Suas cartas Eu pedi Eu te pari De fato E você Tá enjoei Para ele Aperico Eu imploro a você Não sei, nem quero saber Quando você Encontra comigo Seu aberto Não me perguntar E eu não sei Legenda por Sônia Ruberti